Eles que eu recebi lá no Facebook, essa indicação, é o Marlon Juliano. Vamos ver aqui, vamos assistir comigo aqui o Marlon Juliano e vamos ver aqui de 0 a 10 o quanto parece Zezé, se é bão, se não é. Começar aqui tem ele cantando Não Tenha Dúvida, essa moda de 96. Nossa, tem que ter garganta, viu? Não tenho dúvida que você não me ama. Não tenho dúvida que você não me quer. Peraí, o treino dá pausa aqui, dá pausa. Duas coisas aqui que quem é fã de Zezé de Camargo, a gente já percebe de cara. Ele faz aqueles agudinhos estridentes, né? Me quer, me, o i, chega fica estridente assim, e me quer. Esse vibrato, esse vibrato de... Ah, se eu ia falar de cachorro cansado, será que o povo vai achar ruim eu ia falar isso? Me quer. O povo vai achar ruim, velho. Esse vibrato aí, que é muito característico do Zezé. Já percebi de cara aqui do Margo. Seu desejo acordar Ó Me procurando sabe onde me encontrar Vamos pro refrão logo, senão não dá tempo pra fazer o vídeo todo. Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outros raros te envolver Um arranjo de neném no fundo Me procurou você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim O neném desconcentrou tanto que o neném chorando O cara do violão errou a nota aqui E tá... Aí vira aquela coisa Muito bom, Marlon Juliano, que não tenha dúvida Vamos ver aqui Tem que ter mais aqui, né? Sem medo de ser feliz Vai lá, Marlon? E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontrei meu peito Me procurar Sem medo de ser feliz A captação do som dele que tá estourado bem na hora que ele faz o jogo Até agora Nossa, o negocinho que ele gravou é ruimzinho É ruimzinho o negocinho que ele gravou Mas ele é bom, cara Eu gostei aqui do Marlon Mais uma Mais uma pra gente tirar a dúvida aqui Pra falar Não, foi sorte ter cantado Bom, as duas músicas aí Pedras 95 A gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz Por isso para e pense Dá o tempo Se a gente aqui comigo Não caminha contra o vento Para não correr perigo Tirando o violão Desafinado, né? Que não é o que nós estamos avaliando aqui Mas acaba incomodando um pouco Outra vez Eu e você Nosso amor Gente, vocês que são fãs do Zezé também Ele não parece o Zezé da época do Zezé entre 2001 e 2003 Quando o Agudo ainda tinia lá assim Mas já tinha aquela rouquidão que dava até um charme na voz, né? Eu e você Eu senti isso Me lembrou na hora do Zezé entre 2001 e 2003 Não sei se vocês vão concordar comigo Marlon Juliano é esse cara Ele tem o canal dele também no YouTube aí Vocês podem acessar Marlon Juliano E agora a gente E aí E aí